Muito bem, se você não é o cenógrafo oficial escolhido pelo seu grupo, nessa atividade de espaço e cenário e representação, você pode, se você quiser, fazer uma montagem digital, usando o PIXLR, o Pixel. A gente clica PIXL, entra nessa aba, é legal, entrar, fazer o cadastro, se você ainda não tem o e-mail do Santo Ivo cadastrado, faça o cadastro, se você já tem, é só se inscrever. Entrei. Você não vai usar o X, você vai usar o E. E logo de cara, criar um novo, a gente pode escolher esse Full HD, ok? Pode ter um fundo? Pode, pode ter um fundo. Vou colocar um fundo creme aqui, que é o que eu gosto. Joia. E agora você vai ter que buscar referências das inscrições do seu livro. Vou usar aqui um grupo que está falando de uma fazenda. Então, a história se passa na Inglaterra, na Granja do Solar, que tinha... A fazenda tinha várias cercas dividindo os animais em uma grande área, um vasto pátio antes da casa principal, um pomar nos fundos da fazenda, onde alguns animais eram enterrados quando morriam, e um pequeno morro onde era possível ver tudo. Eu vou fazer essa parte aqui só, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou buscar esses elementos no Google mesmo, né? Eu decidi não desenhar, certo? Então, ó, um campo talvez, né? Então, Films. Pode ser foto, pode ser desenho. Vou colocar aqui Illustration. Eu pesquiso em inglês, gente, porque aparece mais coisa. Nada de pegar essas coisinhas babacas e bonitinhas, né? A gente quer algo minimamente criativo, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui para juntar as imagens e não perder muito tempo. Então, ó, eu consegui aqui uma árvore de pomar, uma cerca, um campo, e eu posso pegar ainda um celeiro. Certo, uma vez aqui, eu vou salvar essas imagens para poder transportar elas para o meu pixel. Como eu faço isso? Eu espero carregar, confiro se a imagem é bem ruim, essa imagem é uma 400x300, é uma imagem muito ruim, muito com péssima qualidade, é melhor escolher outra. Um campo de futebol. Bem, acho que eu vou escolher uma... Eu vou escolher aquela mesmo. Ou essa aqui, ó. Está em uma qualidade melhor. Eu copio a imagem e eu dou um Ctrl V. Esse vai ser o nosso fundo. Eu amplio ele, clicando e aumentando aos lados. Lembrando que tudo isso aqui cria opções novas aqui em cima, né? Quando você clica, aparecem outras opções acima. Vamos buscar as outras imagens. A imagem da minha cerca. Copiar imagem. Ah, para achar essa imagem aqui, eu escrevi cerca, né, em imagens. Aí eu vim em ferramentas, cor, e coloquei transparente. Eu achei ela. Eu vou deixar ela aqui um pouquinho. E uma árvore de pomar. Também vou deixar ela aqui. Faltou celeiro. Vamos lá. Celeiro em inglês é barn. PNG, para você já achar ela transparente. Não precisa ir lá em ferramentas e imagens transparentes. Puts. Só vou achar celeiro tosco. Vamos ver se eu acho algum que dê para a gente usar. conferindo se a imagem é realmente em PNG. Pode ser que o Google nos engane, tá? Tem que aparecer essas coisinhas atrás, mas não de primeira. Tem que esperar carregar e ver se aparece. Achei essa daqui. Copiei a imagem e colei. E agora eu vou montar ela de uma maneira que pareça real. Então eu vou aumentar. Talvez eu coloque lá no fundo. Aqui assim. A cerca, né? Onde é que eu vou fazer essa cerca? Eu vou fazer essa cerca. Talvez aqui. E aí eu vou copiar e colar várias vezes. eu clico, ctrl-c, ctrl-v. Clico, ctrl-c, ctrl-v. Ah, eu quero transformar ela de ladinho, né? Para parecer que dá uma volta. Eu não sei se é tão necessário, viu, gente? Mas de qualquer forma, a gente clica aqui. Opa, perdão. A gente segura o shift, né? Não. É o ctrl. Perdão, aqui no pixel é diferente. Eu quero deixar ele torto, né? Eu clico nele e venho aqui em edit e free distort, tá? Ctrl-k. Devendo to apply the distortion, yes. Vamos lá. Vamos aplicar a distorção. Free distort. Eu posso, ó, distorcer a imagem para fingir que ela está em perspectiva. Eu diminuo um lado e aumento o outro. Bem, aqui eu fiz muito tosco, né? Deixa eu ver se vai dar certo. Aplico o yes e eu posso colocar ela aqui, ó. de forma que pareça que ela está indo lá para baixo, tá? Não sei se é tão importante fazer isso, viu, gente? Tá. mas dá para ser feito, tá? Bem, eu falo que tem um pomarzinho lá atrás. Então, eu vou colocar a irvorezinha lá atrás e vou multiplicar elas várias vezes. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, né? E depois eu posso pegar um brush na camada de fundo. Seleciono aqui a camada de fundo, o brush. Um brush preto com uma opossidade bem pequenininha, tipo 18, ó. E aí, criar sombras nesses elementos que eu... que você colocou, tá bom? Inclusive, também é legal fazer alguns layers, né? Se eu juntar aqui clicar com o botão direito e colocar achatar a imagem ele vai somar tudo em um layer só. Talvez isso seja melhor para trabalhar. Tá? Mas a ideia é você montar um cenário aí digital com imagens encontradas na internet. Tá? Fiz bem tosco. Eu podia colocar umas cruzinhas aqui, né? Para indicar que é um cemitério. Eu posso mexer aqui na iluminação da casa. O sol está batendo de lá. Eu posso fazer uma sombra maior nela aqui para iludir, então, o cenário de verdade. Tosco demais, tá? Não façam assim, não. Façam o melhor. Vim em editar. Salvei. Dei um nome. Cenário digital. Pode ser em 100%. Baixei a imagem. Ela foi para os meus downloads. Eu venho na atividade. Aqui, ó. Vai ter o seu nome. Adicionar o criar. Eu só venho no meu computador. Então, é um arquivo. Vou procurar esse arquivo. Está em downloads. Cenário digital. E pronto. Beleza? Sugiro que vocês adicionem aqui para mim, para ficar mais fácil, a atividade, né? Onde vocês descreveram a cena. Então, por que não, né? Pegar a tal da descrição que vocês fizeram. Aquele trabalho que todo mundo fez junto. Vim aqui, copiar o link, ó. Mudar para o Colégio Santo Nivo, se estiver restrito. copiar o link. E adicionar aqui também como link. Tá bom? Ah, não foi. Então, eu tenho que adicionar direto do meu Google Drive. Eu tenho que achar ele, esse arquivo, no meu Google Drive, né? E inserir ali. Ok? Ou só cria um documento e escreve, copia e cola para eu saber qual é a cena, qual é o seu livro. Que cena que vocês estão falando. Para não ter que ficar voltando toda hora lá na Nubia, na atividade dela. Beleza? É isso.